Nós vamos com o nosso giro policial, nessa segunda-feira, a Samy Latip vem trazendo, nossa produtora, os detalhes dos registros policiais de algumas cidades da região também. Um incêndio em Jaguariúna e teve acidente fatal na cidade de Olambra. Cola a vinheta. Um incêndio em um barracão de reciclagens que fica na rodovia Governadora Demar Pereira de Barros, em Jaguariúna, foi registrado nas primeiras horas da manhã de hoje. A informação por parte do Corpo de Bombeiros é que as chamas começaram às duas horas da manhã e pôde ser vista a quilômetros de distância. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Já na cidade de Olambra, tivemos um acidente desta vez fatal. O motivo ainda está em apuração, mas até o momento, o que se sabe, é que o motorista perdeu o controle do veículo e bateu forte contra o chão. Quando as equipes de resgate chegaram, foi constatado o óbito por volta das quatro horas da manhã.